A questão de como uma igreja local pode se envolver mais comissões não é uma questão simplesmente missionária, simplesmente de salvação, mas é uma questão principalmente de adoração, uma questão de doxologia. Quando nós adoramos a Deus, quando nós experimentamos a sua presença, a experiência da adoração, da doxologia, de glorificarmos a Deus, de nos maravilharmos em Deus, é a coisa mais importante e a finalidade para a qual Deus criou todas as coisas. E quando nós experimentamos essa adoração genuína e verdadeira, vem o seguinte sentimento. Isso aqui está maravilhoso. Mas e as pessoas que não conhecem isso daqui, que não conhecem o culto, a salvação através de Cristo Jesus, por meio de quem nós podemos adorar ao Deus vivo e encontrar a nossa verdadeira identidade, alinhar as nossas prioridades e motivações. Mas isso que está tão maravilhoso, esse avivamento que acontece no nosso meio, não deveria chegar a outros lugares. E a adoração é a coisa mais importante. Missão é apenas meio para que essa adoração chegue a outros lugares. Então, quando nós vemos uma igreja cujo envolvimento missionário é pífio, o problema não é apenas uma questão de falta de visão missionária, mas principalmente há algo errado. Há algo errado com a adoração que não consegue ser algo que nos motiva, não consegue ser um combustível para que outras pessoas possam também ser convidadas, essa adoração seja levada a regiões, lugares, bairros distantes onde essa adoração não existe e também para os confins da terra. Então, é uma questão de adoração. Quando, no padrão histórico, grandes momentos missionários e movimentos missionários são precedidos por grandes movimentos de avivamento. O avivamento que aconteceu no século XVIII gerou o movimento missionário do século XIX. O evangelho chegou aqui no Brasil, lá na Coreia, de onde eu sou, na África, por causa daqueles jovens que foram criados em igrejas que estavam experimentando aquele avivamento. A restauração e a renovação da boa e da santa, o antrila, o culto da adoração. E quando tudo isso acontecia nos Estados Unidos, na Inglaterra, o próximo movimento é o movimento missionário. Então, eu creio que uma igreja, para ter essa visão missionária, tem uma questão fundamental de adoração a herói. E o segundo ponto é ter uma visão missionária, ter uma teologia saudável de lições. E esse é um assunto um pouco mais extenso que nós podemos falar no próximo momento. E esse é um assunto um pouco mais extenso que nós podemos falar no próximo momento.